Adivinha onde eu tô? Casarão Motos, cheio de novidade e outra notícia boa, só depois da abertura. Rola a abertura aí! Coincidentemente, a fábrica entrou com uma promoção de um modelo que é muito bom, de uma moto de baixa cilindrada, de 150 cilindradas, 6 marchas, suspensão traseira a gás, freio a disco, roda de liga... Pequena na cilindrada, mas tá cheio de tecnologia. É, não, a moto tem bastante tecnologia. Que tal uma pizza? Uma pizza bem deliciosa. Uma pizza deliciosa. Vem!